Olá pessoal, já tem alguma das facas pronta, né? Inclusive a Rota 66 que o Fábio pediu. Essa faquinha, ela vem marcada aqui, Rota 66 e está as iniciais dele, FJ. Do outro lado ela está o nome Pilégica, o fabricante da faca. Uma faca muito bonitinha, muito cortante, né? Vamos fazer um teste de corte agora com ela. Então é isso aí, a faca está ótima. Cortando mais do que navalha. Então aí, está pronta. A bainha dela também está aqui. Encaixa perfeitamente, fecha aqui o botão. E está aí, Fábio, tua faca está pronta. Vai ser mandado hoje. Aí, nós temos uma outra faca do seu... Uma mentinha, dá licença, que caiu aqui o pastel. Às vezes, compromisso acontece. O vento carrega e a gente tem que ir atrás. É do Carlos. É uma faca Vilas Boa, né? Uma faca Vilas Boa. Ele já tinha me cobrado esses dias. A faca dele está pronta. Está aí Pilégia. Está com... O escamador de peixe atrás. E aqui, irmãos Vilas Boas. Que é uma homenagem que eu fiz para esses grandes mateiros, né? Esse grande desbravador do Brasil, da Amazônia. O cabo... É uma faca de 25 centímetros de lâmina. O cabo em pau Brasil. E uma faca com uma bainha também preparada, trabalhada para o estilo da faca. É uma faca mateira. Uma das facas muito boas para mata. Uma faca de sobrevivência também. Também está bastante cortante essa faca, né? Essa faca, ela está... Apesar de ser uma faca grossa, de 7 milímetros, ela está cortando papel como se corta manteiga. E, como é uma faca para mata, nós temos que testar na madeira. Uma faca forte. Apesar de ser uma faca, ela está cortando papel como se cortando papel como se cortando papel. Ó, não estou querendo cortar o pau. Estou querendo mostrar o corte da faca. Tá? Então, você pode cortar como lascar ela. Pode bater e virar, porque é uma faca que realmente é forte. Então, é isso aí. Ó. Arranca a lasca mesmo. Então, é isso aí. E mostrar que depois de nós batendo várias vezes na madeira, madeira que não é muito mole, ela continua cortando papel. Não perder o fio. Ó, desde o começo até o fim. Tá? O fio perfeito. Essa é a faca em memória do Vilas Boa. Desculpa ter sujado um pouco tua faca, irmão. Mas eu sei que vai usar e vai sujar. Então, eu não vou bater muito, já para evitar de deixar ela manchada. Mas está aí. A bainha. Fechadinha. A estrelinha. Tá, então. Agora, nós temos uma faca aqui. Uma faca machada. E essa faca machada é do Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos cantor. Não sei se ele canta também, mas o nome dele é Roberto Carlos. É uma faca que está ali. Do Pilete. Está na faca. Machado. Um cara muito bonito. É uma lâmina grossa, espessa. Com oito milímetros. E uma faca bastante cortante também. Vamos testar também. Apesar de ser uma faca grossa, né? Ela também está cortando papel. Então, está aí. Vamos cortar um pouco de madeira com ela também. Essa realmente foi faca. Foi feita para trovar a árvore. Se você é janteiro. E para a estrelinha. Em vez de você carregar um machado, que às vezes é meio difícil de levar num carro, que já tem muita coisa. Leva uma faca dessa aqui. Além de servir para você tirar um obstáculo, uma árvore caída no mundo do seu caminho. Você pode fazer também um almoço com ela, né? Pode fazer aquela costela. E é isso aí, Roberto Carlos. A faca realmente é uma faca poderosa. Ela corta mesmo. Olha aí. O estado que ela deixa. Olha aí. E também vamos provar que ela não perdeu o fio. Né? Depois dela ter cortado. Ela vai continuar com o fiozinho dela. Perfeito. Roberto Carlos, está aí com a faca. Linda. Cabo de gorge vira. Quebra crânio. E bainha adequada para ela. Faca mateira. Faca para tudo. Costura na bainha dupla. Duas costuras. Um efeitozinho. E encerramos essa de hoje. Vai também.